Você sabe o que é um excelente lugar para trabalhar? Podemos dizer que é uma empresa que está sempre valorizando o seu colaborador, fazendo o possível para que todos tenham as melhores condições de desempenhar suas funções em um excelente local de trabalho. Mas também é possível explicar melhor, mostrando o que a gente faz aqui, no Real Hospital Português. Quando a gente fala em ter um excelente local para se trabalhar, ela nos refere apenas em proporcionar um ambiente físico agradável. Porque aqui no hospital a gente é valorizado. A gente trabalha com pessoas comprometidas. Nós temos oportunidades internas. A satisfação dos colaboradores é muito importante para a organização. O foco é desenvolver toda a liderança do hospital e que o líder venha multiplicar, replicar para todos os liderados de todas as áreas. Me sinto realizado com tudo, com tudo, com tudo mesmo. Aqui eu realmente vi todo um diferencial quando se trata da parte da humanidade. Eu sempre vi o Hospital Português como uma segunda casa. Atenciosa, cuidando das pessoas que cuidam de pessoas. Cada um com seu motivo, cada qual com a sua maior satisfação. Mas no final, todos dizem o mesmo. Somos deputados! O Real Hospital Português é uma empresa certificada Great Place to Work. Real Hospital Português. Confiança é o que nos une.